Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e... deixa eu cancelar isso aqui... E vamos lá né, só porque eu coloquei a bomba aqui, o petróleo começou a subir do nada, porque eu perdi acesso para cá também né, vou fazer uma escada aqui, vou voltar a ter acesso lá do outro lado. Beleza. Ó, depois essa lava aqui eu posso descer ela para cá, essa daqui também, eu posso usar tudo isso aqui. Caramba, cadê minhas placas de condução que eu tinha colocado aqui? Mano, esse jogo tá... O que tá acontecendo? Não pode ter derretido né, tem uma placa de diamante. Eu não quero abrir aqui agora, porque se eu abrir aqui agora vai zoar aqui meu cozimento do petróleo. Tá subindo a temperatura, vamos esperar cozinhar essa leva aqui. E aí ele vai abrir automático, enquanto isso vamos começar a pensar em... Em puxar esse petróleo aqui. O que que eu vou fazer isso? Bom, já tá ligado, vou ligar a automação. Ah, legal. Perdi acesso a parte de cima. Por enquanto vamos trabalhar... Sob demanda aqui. Subindo o petróleo, não tô entendendo. Pelo adiabático. E vamos armazenar esse petróleo. Perfeito aqui né. Perfeito, 3 de altura. Tá ótimo. Vamos abusar, vamos abusar. Aqui eu tenho que colocar os reservatórios de... Amálgama de ouro. Pra começar... 20 toneladas tá bom. Adiabático. Saída... Para o lado de cá. Porque eu vou trabalhar com... Petróleo aqui. Por enquanto até aqui. Vamos ver o que eu vou aprontar nisso aqui. Preciso colocar uma automação naquele cabo. Clicando. Vou colocar aqui ó. Vou colocar uma automação aqui. Que é o sensor de elemento... O sensor de elemento de câncer. Aqui. Um interrompedor. Certo lado. Um interrompedor aqui. Como só tem petróleo e petróleo bruto, então... Não precisa mais nada. Clico esses dois. Tem energia aqui perto. Ok. Que mais? Que mais? Que mais? Cano. Beleza. Dá um espacinho aqui para ter o excedente. Saída. Vamos acelerar esse trampo aqui. Tem gente bem machucada, hein? Cuidados feridos. O cara de desmaia dentro da lava já era, né mano? Mesmo com o traje... Vai ser muito difícil ele ser salvo. Ok, vou começar pelo menos a armazenar já isso aí, cozinhou, como é que tá a temperatura, 393, tá diminuindo a quantidade, então tá cozinhando, caramba, 3 mil quilos, 4 mil quilos, ô louco, como é que tá aí embaixo? Tá no limite pra cozinhar esse lado aqui, não cozinha porque a das placas, que não sei porquê, sumiram, eu não quero abrir aqui, acumulou aqui, acumulou 1 quilo, parece que tá entrando petróleo ainda aqui, o que tá acontecendo? Tá no limite pra cozinhar 400, ah, não entendi, 410 então, ok, mas primeiro vamos abrir aqui, pra construir essas placas, olha como o potencial de aquecimento muda completamente quando as 3 portas estão abertas, Mano, você sai daí, velho, você sai daí que você tá zoado, vamos fazer umas caminhas lá, Vou fazer aqui ó, as macas elas são importantes, tá, mas a clínica médica é desnecessária Por que eu não posso construir aqui, 3, 4, 5, vamos trabalhar com 5 aqui por enquanto As configurações aqui Carvão 25 toneladas, tudo certo, estamos acumulando já uma quantidade relativamente alta de gás natural Essa era a intenção? Quanto tempo ainda tem? Eita, ainda tem 44 ciclos, podia dar uma torrada nesse gás natural né Começou a acumular hidrogênio de novo Beleza, mete bronca aí E aí, uuuh, não construíram aqui mano Bom, por enquanto ele tá puxando petróleo Ah não, não, não.. Droga Caramba, vou ter que fazer outro filtro na saída Caramba, vou ter que fazer outro filtro na saída Caramba, vou ter que fazer outro filtro na saída Que saco, mano. Quanto armazenou aqui? Petróleo 1 tonelada, petróleo bruto 318 kg. Por que vocês não construíram isso aqui, mano? A bombinha de plástico aqui ia bem, né? Pequenininha. Tá, construíram aqui. Vamos ativar de novo o nosso forno. Acima. Vamos ver. O potencial vai subindo. Aquecimento. Quer dizer, subiu, né? O potencial de aquecimento. Quando eu fechei as três portas, eu, entre aspas, isolei essa parte aqui de baixo, que é o nosso forno. Temperatura aqui de 500 e poucos graus. Tá, vamos ver os vitais. Eita! Tem algo ruim aqui, hein? 15, 19, 40... João Snow tá zoado. Vamos lá. João Snow. Tem mais. Renato Mendes. Olha o Dano, olha lá. Os caras gostam mesmo. E Rodrigo Drummond. Beleza. Tem gente chegando com traje aqui ainda. O que que tá acontecendo? Ah! Pera aí. Sai todo mundo aí. Vou cancelar isso aqui, pra eles não conseguirem passar. Incapacitado, olha aí. Incapacitado, olha aí. Ainda bem que eu tenho o Maka agora, hein? Ele entrou aqui sem traje, mano. E aí, olha aí... E aí? Aí, 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 velho. Ele pulou aqui, pulou aqui, pulou aqui e daqui ele pulou pra lá. Boa, agora vai embora daí Aí, agora não tem mais acesso Esse bloco aqui eu tirei só pra eles não conseguirem passar de volta Eles conseguem construir, mas não conseguem passar E aí assim que eles terminarem aqui Eu quebro esse bloco aqui e eles não conseguem Vou tirar essa barrela daqui Óbvio limo aí, né João? Tirar um limo de vez em quando faz bem pra saúde Ali eu não vou passar Agora sim E quando for petróleo Petróleo bruto, abre a válvula Vamos ver agora Ativa Como é que eu posso automatizar isso aqui de uma maneira mais eficiente? Eu tenho que, ó, tá vendo já Ele puxa petróleo das laterais, é isso? Não sei de onde ele puxa, não sei como é que a bomba funciona Ela tá puxando, conseguindo puxar petróleo bruto Agora eu não sei se é dos blocos laterais Mas eu acho que é dos laterais que ela tá puxando Tá, vamos desligar Continuar cozinhando Ei, tá o dano por pressão aí, ó Esse era meu medo Vá aqui de novo Como é que tá a saúde Tá, tá quase todo mundo curado já Esse dano por pressão é daqui pra cá, tá? Daqui pra cá esse dano por pressão Ó, quando eu fecho aqui A pressão aqui dentro Fica acima de 1.200 Se eu não me engano Os blocos adiabáticos Eles suportam até 1.000 1.200 e 1.230 Acho que é 1.230 Se eu não me engano Faz tempo que eu fiz os testes Mas se eu não me engano Os blocos adiabáticos Eles suportam até 1.230 Mas pra um bloco só, né? Por que que tá tomando dano de pressão aqui? Porque aqui eu tô com 1.230 Mas eu tenho dois blocos Tanto é que agora não tá mais tomando dano Tá bem estranho aqui, né? Eu vou deixar eles se curarem Quase lá já É, quantidade boa aqui de... Eu vou manter esse bloquinho aqui De rocha ígnea Pra... Pra não deixar a lava encostar direto E agora vamos tentar Fazer o que eu tava fazendo Tentar puxar esse potencial aqui de aquecimento Talvez Aqui tem que ser a escada de... Não tem jeito, tá? Aqui a escada tem que ser de... De... Não sei se o nome Cerâmica E não tem jeito Mas eu vou derrubar essa lava aqui Então Ok Vou abrir agora Que eu quero que eles construam isso aqui Deixa eu ver se alguém fica incapacitado aqui Se consegue resgatar Consegue Segue o olho Embora O problema é ficar dentro da lava, tá? Enquanto eles estiverem no local quente Não tem problema O problema é ficar dentro da lava Tanto é que o JP daqui não tá tomando dano Ok Por enquanto tá dando certo Eu acho Eu tô focando só do lado esquerdo Por enquanto, né? E aqui Eu vou utilizar a prova Vitais 51 Felipe Rocha Felipe Rocha Deitado aqui Tip de um Bichinho trabalha, né? Pode reclamar, não Vou acelerar isso aqui Rodrigão, né? Rodrigão Saiu Pega 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 Entrou na lava também Pra construir a porcaria da escada, mano Não precisava Ai, caramba Era pra ter que construir de aço aqui Aí, por que que você não fez isso aqui, ó? Eu não tô perdendo, tá, o petróleo Esse gás ácido aqui, depois eu tiro ele daqui Tá, se eu abrir essa parte aqui de cima Aqui, ó, esse gás ácido sobe Tudo aqui, eu posso fazer até uma armadilha Pra ele aqui também, igual eu fiz essa aqui, ó Faço uma armadilha aqui pro gás ácido Depois que eu zerar esse magma Daqui, dessa parte aqui E eu levo ele Pra ser resfriado Várias placas de diamante É que eu tô contando, na verdade, é com esse magma aqui, tá? Esse aqui de baixo aqui Já foi Nem tinha diamante perto O cara gosta de viver perigosamente, né? Ok Esse bloco aqui Tá estranho esse bloco aqui ter tomado dano Agora a gente abre aqui Vamos ver o que vai dar pra fazer Tem muito gás ácido já aqui Tem muito gás ácido já aqui Perali cavar ali Vamos lá Vamos daí, meu E agora eu inverto isso aqui Vamos ver Tá resfriando mais rápido do que tá É porque a placa de condição térmica Tá pegando esse calor E tá transferindo pra todas as outras placas Até chegar aqui na ponta Por isso que dá a impressão Que não tá acontecendo nada Mas tá acontecendo sim Ó, tanto é que essa placa aqui Da ponta tá 525, ó Mas essa aqui que tá caindo magma Ela tá Mil e pouco ela chega Mas ela transfere rapidamente O calor pras outras placas Vamos Começando a aumentar o calor aqui já Temperatura subindo aqui E é mais magma desse lado aqui Mas pelo visto O meu melhor potencial aqui Pra cozinhar o petróleo Mesmo é o meu lado de lá Eu quero cozinhar petróleo Pelo menos até eu conseguir Ter petróleo suficiente Pra usar nos foguetes, né A ideia por trás é isso aqui E tudo isso só pra não Tem um petróleo aqui Tá pingando água poluída aqui Onde tá vindo? Eu tô vendo cair terra lá Não, tô vendo demais Eita, olha a minha água poluída falando isso Olha como enche rápido meus reservatórios Muita água Muita água poluída Omadiabático 2, 4 2, 4 2, 4 3, 2 Água poluída, vamos lá O jeito mais rápido que eu tenho que trazer a água poluída para lá nesse momento É cancelar esse cano aqui Como eu tenho bastante água parada lá a 40 graus É cancelar esse cano E puxar esse cano para cá Atualmente essa é a minha melhor opção Na verdade eu não preciso cancelar esse cano Eu vou cancelar ele porque eu acho que realmente eu estou com muita água parada aqui A 40 graus Eu posso usar ela no momento aqui para Como potencial de resfriamento Como ela acumulou demais ali Vamos deixar eu gastar ela um pouco E essa daí, beleza Agora começou a cair a água poluída para lá E agora é o meu momento de Ai caramba, esqueci desse petróleo que estava no cano Eu posso derramar ele aqui Eu posso derramar ele aqui Vamos colocar aqui uma automação Derrompedor Ressor de elemento Energia Pode ser daqui mesmo Acabou meu ferro Na verdade não acabou Na verdade tem mais ferro Quantidade generosa aqui de ferro Quente Mais tempo Ah, já sei porque eu estou com tanta água quente Estou produzindo aço sem parar Estou com 7 toneladas de aço já Calma aí gente Calma aí Vocês estão muito bravos Calma Vamos parar com esse aço aí Isso Calma Estou produzindo aço sem parar Desde que eu comecei a pegar fóssil Agora é que eu percebi Carbão 17 toneladas Carbono refinado Estou produzindo aqui também Sob demanda Tem 5 toneladas de ferro parado lá Esse vem para cá Cano Vem para cá E a saída Vem para cá A saída eu vou fazer por último Só acelerar essa parte aqui Eita, os peixinhos estavam já no osso Como é que está a temperatura? 51 graus O problema das plantas Do fruto da seda É que ele não deixa A minha água ficar muito fria Deveria isolar essa parte aqui Beleza Comida Churrasco Tem de tudo Banquete E não deixa eu fazer o ciclo da água Da água fria Mas enquanto a água estiver abaixo de 30 graus Aqui está tranquilo Não precisa me preocupar Enquanto a água estiver abaixo de 30 graus Eu estou tranquilo Se ela começar a esquentar demais Eu vou ter que tomar outras providências O que eu poderia fazer também É parar de usar A minha água fria no banheiro Trocar para a água quente E usar aqui E eu teria que trocar os canos aqui Vou fazer isso Será que eu tenho o suficiente para fazer cerâmica? Eu quero isolar o máximo possível Não vou ter Para Estar com a cerâmica toda Puxa a igreja mesmo Espera aí Não posso fazer isso Essa água aqui Ela está A 90 graus Se eu fizer isso Ela vai sair daqui a 90 graus E vai pingar lá no resfriador Está a 90 graus Ela vai pingar poluída aqui Aqui é petróleo bruto Petróleo bruto sobe Ok Está pingando a água lá Voltou a subir aqui de novo Então está tranquilo Como é que está o meu Eita Agora subiu o petróleo aqui Agora funcionou o negócio aqui Vou voltar a armazenar Vamos ver se é de baixo Ou se é das laterais Mesmo que a bomba puxa Bom saber A bomba não puxa só os dois blocos dela não Ela puxa os dois blocos da lateral também Isso eu não sabia Bom aquele filtro lá é provisório Já estou filtrando uma vez Estão usando ferro quente Está bom Beleza E aí para o próximo episódio A gente já faz a nossa estação de energia De petróleo Aí a gente vai produzir energia Igual gente grande E água poluída E dióxido de carbono A gente vai ter potencial de resfriamento de água quente Estamos começando A embarcar numa nova era aí Está dando tudo certo Por enquanto está dando tudo certo Esse magma que provavelmente eu não vou conseguir usar Daqui para baixo aqui já era Não tem mais utilidade para mim Só que eu tenho Um belo de um acesso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Mano Eu nunca vi um acesso tão baixo Aqui não dá para passar Olha isso Eu tenho acesso aqui Eu tenho toda essa parte aqui de magma Beleza Ok Aceito Eu tenho que puxar o petróleo Está tomando dano de pressão ali ainda É 400 já cozinhou já Não precisa ser 410 não Pode ser 403 Essa bomba aí está dando conta De puxar esse petróleo aí Vamos esperar para ver Já está enchendo um reservatório Você é louco Muito rápido A parte mais difícil foi feita Que era cozinhar o petróleo E tirar ele de lá frio Prio não né Tirar ele de lá Abaixo de 100 graus Abaixo de 125 graus Ele está conseguindo pegar ele A 137 Não está tão baixo Mas não a temperatura Está passando para todo o petróleo Já está 145 já Preciso puxar mais petróleo para cá Opa É um geyser Espero Espero que seja de água poluída Passar a linha reta Aqui em cima dele Sem Nem abrir Abrir aqui Vamos ver Beleza Finais Eita Quase não sei Vamos finalizar esse episódio Por aqui Por enquanto Está dando tudo certo Está se dando de Hum Cara Quebrou aqui Vou ter que pôr um bloco permeável Aqui Para segurar essa parada Abre aqui Vem alguém rápido Aqui Rápido 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 Não sei porquê Mas o bloco permeável Ainda é Indestrutível Não deveria ser Beleza Aqui A gente volta A cozinhar De novo Então Mas eu acho Que o erro Dos desenvolvedores É exatamente Isso aqui É É esse É esse vácuo Que cria De líquido Que o líquido Não consegue Encostar No bloco permeável Eu acho Que os desenvolvedores Deveriam tirar Essa Essa característica Do bloco permeável O ar Ele ser um bloco Que passa O ar Mas que o líquido Pode encostar nele Como o líquido Não pode encostar nele O jogo entende Que ele não toma Dano de pressão Provavelmente É isso que está acontecendo Que acontece no jogo Atualmente Beleza Vamos finalizar o episódio Por aqui A gente se vê no próximo Valeu E Bastante petróleo Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo